Olha só, nós estamos aqui no Village Iguaçu Golf Residence e hoje a Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tudo jóia e você, Val? Que é uma das responsáveis, que comanda uma equipe aqui para mostrar tudo isso, como funciona. Até porque já tem 70% disso aqui comercializado. É isso, Vanessa? Isso, 70% vendido hoje, Val. Mas é um sucesso, né? Porque, assim, você olhando, isso aqui tem uma visão tão bonita, tão gostosa. Todos os terrenos têm fundo para... Para o campo de golfe, não. Na realidade, nós temos alguns terrenos também centrais. Ah, claro, tem umas coisas centrais. Mas a grande maioria faz fundo. Sim, a maioria você tem vista para o golfe, sim. E o que é uma coisa muito boa, porque você tem, não tem casa, não tem nada, ou seja, é o seu jardim, como se fosse. Isso é um plus que você ganha. Sim, o seu jardim é realmente um campo de golfe. E uma outra coisa que sempre que eu venho aqui me impressiona, a limpeza, os postos, a iluminação é toda subterrânea. Sim. Isso é um dos efeitos que causam. Sim, todo o cabeamento aqui no condomínio é tudo subterrâneo. Então você não tem nada que atrapalhe, assim, essa paisagem maravilhosa. Essa visão linda. E uma outra coisa, Vanessa, me fala. A localização aqui é uma coisa privilegiada, né? Ainda mais agora que estão consertando toda a avenida que dá acesso para cá, aeroporto, cataratas. Sim, nós estamos no principal corredor turístico de Foz do Iguaçu, que dá acesso à Avenida das Cataratas, à Argentina, shoppings, Aeroporto. Aeroporto. E, Vanessa, vocês têm algumas casas aqui que são construídas para vender? Vocês têm duas nesse momento sendo feita, que a pessoa pode vir ter essa opção a mais ainda? Sim, sim. Nós temos duas casas em construção, que já já a gente vai mostrar para vocês. Vamos lá ver? Vamos agora! Agora que você já viu esse tour virtual, você tem que vir aqui pessoalmente. Como é que faz? Marca um horário? Sim, nós estamos aqui todos os dias, das 9 às 18, e você precisa vir conhecer o único condomínio de Foz do Iguaçu que fica literalmente dentro de um campo de golfe oficial, 18 buracos. Agora você esqueceu de falar uma coisa, condomínio de luxo, de alto padrão, na verdade, não é que você esqueceu, isso aqui já está incorporado, né? Sim. É um condomínio de luxo, de alto padrão. As nossas imagens não deixam mentir. Isso aqui é maravilhoso, as árvores, essa grama toda. Como eu disse, isso é um plus a mais. Você compra o terreno, constrói uma casa, ou você já pode comprar a casa pronta, e se o seu terreno dá de cara para o campo de golfe, aí você tem uma visão infinita. Tudo aquilo é seu. É maravilhoso. É isso? Sim, é isso mesmo. Se você quer exclusividade, o lugar é aqui. Obrigado. Obrigada. O Villas de Iguaçu possui uma localização privilegiada, perto de pontos importantes de Foz do Iguaçu. Nossas residências, com estilos que vão do moderno ao neoclássico, permitem que você e sua família disfrutem de momentos especiais, com um toque de requinte. Um condomínio que ganha vida a cada dia, com moradores já aproveitando as experiências de viver no Villas de Iguaçu. São 119 lotes ao total, e mais de 70% já vendido. Aqui você encontra projetos elaborados pelos renomados arquitetos paranaenses, Filius Mori e Diego Catrito, onde a execução das obras é realizada pela conceituada construtora Castelli, referência em casas de luxo da região. O Villas é um condomínio com vista para o campo de golfe oficial, com 18 buracos. Com residências disponíveis para venda, essa é a sua oportunidade de ter uma vista assim todos os dias. Para o seu bem-estar e qualidade de vida, invista no Villas de Iguaçu Golf Residence.